Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo de Aldering, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando aí a vocês a como ser o piromante definitivo, então galera eu tô usando aí a Ushigatana né, ela tá usando as cinzas da guerra do cavaleiro real, tô utilizando aí o talismã da comunhão do dragão que é o melhor para utilizar ataques de fogo, tô utilizando o capacete da lágrima de gota para aumentar o meu arcano e tô utilizando aí esses talismãs galera. Então, eu agora vou mostrar aí todas as piromancias né, que eu tô utilizando, são bem fortes, no vídeo de hoje eu também vou estar aí mostrando a localização dessas duas primeiras aí piromancias né, que são bem escondidinhas, a terceira piromancia ela você adquire matando o gigante de fogo e a quarta eu tenho um vídeo né, no YouTube onde eu já ensinei como pegar ela, que inclusive é bem roubada galera, mas agora eu vou estar mostrando aí as quatro piromancias e o que elas fazem né. galera, agora eu vou estar deixando aí a localização de todos os itens aí que eu usei na build né, e caso vocês queiram também dos talismãs eu tenho um vídeo aí no YouTube ensinando a como pegar os talismãs lendários, sendo que eu tô utilizando dois deles aí nessa build e provavelmente os outros dois explorando o game vocês devem ter já, lembrando que essa build aí é para o meio do game e para frente tá galera, quem é iniciante provavelmente não vai conseguir fazer essa build, ela é quase endgame, mas agora eu vou estar deixando aí a localização do resto dos itens, valeu, falou e fiquem com o vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.